E aí galera, beleza? Fora da nada! Para descansar, depois de um longo dia de trabalho. Abriu, cara! A gente vai pro lugar de 3 graus, só precisa dar noção. Sobeu muito, mas já parou. Eu vou estar aqui hoje. Eu também estou lá. Quero pegar essa cor. 1,10. Tá bonito aí. Vou tentar, vou tentar. Vem pra você. Vou tentar. Vai aparecer pra vocês uma imagem. Né? Tem uma caminada fora atrás. E aí, eu tô aqui. É porque eu tô aqui. Tem uma caminada na frente, galera. Então galera, a qualquer momento eu quero que uma câmera virada pra trás daí. Na linha, né? Pra trás aí, é a imagem da... Tá aí, 10, tá? E aí? Esse preço aqui, você consegue? Já consegue. Pera aí, tá conseguindo a hora dessa. São de 40 da noite. Muita trânsito deles, né? Alguém não fez o que é que não fizer. Então galera, só fala uma espada, né? Já caiu a árvore ali. Vamos voltar... Vindo pra direita. Tá, também. Nós vamos também sair logo pra direita. Cara, essa câmera M10, vou precisar ver galera, que vocês quiserem saber. É que já tá com o M10. É um cubinho, cara. Bem legal. É, parece aquela GoPro, né? Com fecha, se eu não me engano. Nossa, tá mais amplo, cara. Tá ficando parando. Cidente. Mas é uma coisa que eu tô feito, com certeza, né? Ah, vou embora. Não tô devendo nada, né? Vou parar nós e a gente faz um pouco de tampa aqui. Fazer o que? Ah, tá muito estranho isso aqui. Olha a configuração. Olha os 40 da noite. Meu, tá tudo parado. Caraca, tá tranquilo, né? Muito estranho isso daqui, gente. Muito estranho. Olha só... ludo que ele procurou. É que a gente pode mexer com o meu amigo. Um... Da, eu não... É que a gente pode mexer com o meu amigo. A gente pode mexer, ó... o seu próprio pessoal. O meu amigo. Esse é que já não vai mexer com o meu amigo. A gente pode mexer. O que acontece? É, banho, o negócio é nois ver por aqui mesmo, tá tudo mais. Não tem lá que não tem lá que não tem lá que não tem lá. Olha só, que delegula que seria. Isso aqui fosse pra gente alaginar. É ou não é? Acho que é. Ixi, esse é meu blitz. O blitz nós já vimos por aqui estarão faltando. Ok, então tá aqui, ó. Ixi, o blitz, né, vai ficar aí pra cá, ó. Feito fino. Feito fino. Feito fino, tá ligado. Paraparou. O panela é um estudo. Eu vi aqui, paraparou. Filho aqui de hoje é quarta, né, mano? Tá ficando fazendo um leiteiro, mano. Tá aí, né? E aí, Bratinho? Tá vindo pra trás aí. E aí, Bratinho? Não dá não, mano. Ele tá gravando, tá ficando. Vou pegar pra subir o leiteiro, né, que não vai ficar onde tem a canetada. Põe na branca, hein, irmão? Fiz me parar, depois vai dar o leiteiro. O veneno vai ficar com a panela. Olha lá, maninha, irmão. Vamos lá, pronta aí. Vamos ver que eles param para vocês, né, mano? Olha lá. Vocês estão parando o carro. Parou mais um ali. Um cachinho. Parou mais um ali. Nossa, que será? Não sei se não tem nada. Só de um, só para ele liberar. Não sei se não tem nada. Não sei lá se está postando. . . . . . . . Ô, meu filho! Passando bastante, igual assim é fome! Tem que dar bastante muito medo nesse estudo aégua aí, fica dirigindo o dedo, um bando de safado! Sabe? Saí agora lá da loja, do lado da loja é que vocês pensaram, mas tem um loja que tava cheio ainda! Tá bom! Vai! Já assim que ela vai embora como? De táxi? De Uber? Aqui, ó! Vai de carro, a maioria! A maioria vai entrar próximo, bebo, safado, ahn! Tomara que o turista pegue esses bando de safado aí, tá bom? Não quer beber, quer que eu te fute? Vai com a rua que não bebe, irmão! Ô, que eu vim, ô, ô! Você não bebe, leva um carro, hã? Vai de Uber, vai de táxi, entendeu? Agora não! Bebe, vai dirigir! Aí faz merda, hã? E acabando aí com a família, como direta acontece, o que for é que não dá nada! Né? Foda, viu galera? Bom! É isso aí! Esse diazinho aí, então, estamos falando aí sobre... Meu Deus! E olha o seguinte, se você bebe... Bebe, cara! Você gosta de fazer o que? Eu não gosto, eu não bebo, cara! Mas se você bebe, entendeu? Eu não gosto, cara! Ele vai... Ele vai... Ele não viu, não, velho anda! Ele vai... Ele vai vir aqui, tá tudo bem, aí esse meu ponto está dentro de volta ao carro pra ter um que você me tornei! É, meu Deus! É, meu Deus! Eu não gosto de passar pra ter um que trato aí, na frente pra você, aí, em cruzamento, Lembra, se eu não vê pra você retardado? Uh! Já ele ac 62! Acontece direto no Fábio, que Ele vai um bebo ali na maior比radora. Caiu o E lá em cima do corpo, a M10 Na frente eu vou ver o M10 no vídeo, beleza dela? Vocês viram a qualidade do vídeo, né? Do áudio, não sei se eu acho que vai estar legal porque Não tem defecção de caído, entendeu? Então, o áudio deve ser só cheadeira Valeu, galera! Valeu! O que você vê é o que eu bebo, mano? Mas eu dirijo, entendeu? E aí